É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, aqui no Centro Nacional de Paraquedismo Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra Sou o Boi, instrutor aqui, estou aqui agora com a Regina, que está literalmente amarrada aí, ó Veio fazer um salto de paraquedas, não sei se vai ser bom, mas vai ser um salto animal, que vai se soltar com o Boi, beleza? Meu apelido é Boi, e aí quem veio soltar com vocês? Raul e Luiz, irado, maneiríssimo, e aí, está com medo? Ainda não, deixa eu ver a mão, mentira, olha, bom, quem foi ideia, a sua mesmo? Não, o do Luiz, do Luiz, aí o Luiz arrastou eles, irado, então vira de frente para cá a escola, olha para mim aqui, amanhã vai comemorar, muito salto na vida, né? A gente fala, então olha aí, dá um salve aí, sejam bem-vindos, bom salto aí galera, vamos ver se essa é aprovada agora, vai comemorar o aniversário no mais alto nível hoje mesmo, hein? Com certeza, cara Então vamos lá, o nosso simulador, deita aí, ó Com certeza, cara Então vamos lá, o nosso simulador, deita aí, ó Então vamos lá, o nosso simulador, deita aí, ó Então vamos lá, o nosso simulador, deita aí, ó E 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 aí, ó Amor, eu te amo, coração Você vai adorar, filha, a gente vai vir junto, você vai ver Tô esperando, hein? Opa, vamos lá, é isso aí É isso aí, parabéns mais uma vez Raul, Luiz, adorei, vamos de novo Valeu galera, é isso aí, voltem, esperando Deus abençoe É nóis, amém